O verdadeiro nome deste missionário católico de 80 anos é Sebastian Obermeier, mas ele é conhecido na cidade de El Alto como Padre Torres, um apelido que ganhou após construir dezenas de capelas nesta vila situada a 4 mil metros acima do nível do mar. Mostramos ao Papa Francisco que tipo de igreja somos. Mostraremos ao Papa que tipo de igreja somos e queremos ser. Uma igreja ágil, valente, uma igreja de união, guiada pela fé e que ajuda os pobres. O padre incentivou o matrimônio de casais não casados e organizou um batismo coletivo para mostrar que a comunidade cumpre os deveres católicos. Eu precisaria de mil batismos e não apenas 97. Mas de qualquer maneira, isso é o que o Papa Francisco deseja. Ele não quer ver meio milhão de pessoas. O que ele quer é ver que seus filhos são batizados, que vão à igreja todos os domingos. Esse é o objetivo da visita do Papa, apoiar e incentivar a vida religiosa, a vida da igreja local. A grande população católica de El Alto está ansiosa para receber o Papa, mesmo que a estadia seja breve, pois a altitude pode afetar a saúde do pontífice. Estamos felizes com a chegada do Papa, por vê-lo e conhecê-lo. Estou muito feliz com a visita e ficaria ainda mais se ele celebrasse uma missa aqui em cima. Apesar da rápida visita, o fervor católico deve tomar as ruas de El Alto por várias horas do dia 8 de julho.